Olá a todos que acompanham o nosso blog, o Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com o Guilherme. A gente vai conversar sobre termogênicos. Gui, seria uma categoria de suplementos que se funcionasse seria maravilhoso. Seria muito bom. Termogênicos, em inglês, são conhecidos como fat burners, ou seja, queimadores de gordura. E antes da gente falar sobre os diferentes tipos que existem no mercado, vamos entender um pouquinho qual seria o princípio por trás desses suplementos. Como é que eles funcionariam? Bom, como o próprio nome sugere, os termogênicos fazem a termogênese. Ou, em outras palavras, eles aumentam a produção de calor. Agora, talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com emagrecimento? Exato. E para a gente entender isso, a gente tem que lembrar um pouco da bioquímica básica. Como que os alimentos, como que a energia que está contida nos alimentos é convertida em energia química de dentro do nosso organismo. Porque a gente só vai engordar, em teoria, se a energia do alimento for transformada em energia química Exato. No nosso organismo. Caso contrário, caso essa energia seja desperdiçada, a gente não engorda. O alimento não nos forneceria energia. E dentro da termodinâmica, sempre que você pega uma quantidade de energia e desperdiça, essa energia não é desperdiçada, na verdade. Ela se transforma, ela se dissipa na forma de calor. Então, a teoria da termogênese está justamente nessa explicação. Nessa possibilidade bioquímica. Exatamente. De você pegar a energia dos alimentos, não convertê-la em energia química e sim dissipá-la na forma de calor. Sempre quando eu vou dar aula, eu brinco muito com os alunos. Eu falo, ao invés de você ter que fazer um exercício para gastar aquela energia, simplesmente seu corpo pega e transforma aquilo em calor. Que seria o melhor dos mundos. Imagina, você ficaria sentado no seu sofá ou na frente do computador, produzindo calor e queimando o que você consumiu. A indústria dos suplementos, a indústria alimentícia está louca para conseguir fazer isso. E existem muitos suplementos no mercado. Na verdade, seria muito bom, mas já existe isso. Teve um medicamento, uma droga na verdade, não é um suplemento, que se não me engano na década de 50 ela ficou muito famosa, porque era uma droga que realmente fazia termogênese. Diferente desses suplementos que a gente conhece que não fazem termogênese, ainda bem que não fazem, já vou explicar porque, essa droga ela realmente fazia termogênese e as pessoas realmente emagreciam tomando a droga, porque o alimento não virava energia, não era armazenado. Só que as pessoas começaram a morrer, literalmente, cozidas por dentro. Elas morriam de febre, de hipertermia. Porque a produção de calor era tanta que a pessoa cozinhava por dentro, literalmente. Então, assim, se você realmente tiver um suplemento que tem uma ação termogênica efetiva, tome cuidado. Exato. Ele pode, literalmente, matar você. É, porque não é simplesmente produzir calor igual no inverno. No inverno aumenta a nossa produção de calor, né? Para manter a temperatura corporal. O que os suplementos tentam fazer é justamente aumentar essa produção de calor. Só que, para ser efetivo para o emagrecimento, teria que ser uma baita produção. Exatamente. E aí, esse medicamento, ele conseguia fazer essa produção alta de calor. Só que aí as pessoas morreram, né? Morriam. Morreram algumas pessoas por conta desse medicamento. E ele foi banido, não é isso? Foi banido. Por motivos óbvios, né? E me fala uma coisinha aqui. Hoje, no mercado, existem alguns que prometem isso. É, tem alguns que prometem. Acho que a cafeína é o que mais consegue chegar ali perto, né? Porque tem alguns estudos que mostram que a cafeína, ela consegue aumentar a taxa metabólica. Não, a taxa metabólica, né? Só que assim, vamos colocar algumas ressalvas. As pessoas usam esse fato para dizer que ela vai emagrecer. Exato. Só que o aumento da taxa metabólica que a cafeína induz é muito pequeno. E outra, ele é muito rápido. Exato. Exato. Ele é transiente. Algumas horas depois que você parar de ingerir, depois que você ingeriu, ele já voltou ao normal. Então, do ponto de vista clínico, o emagrecimento que a cafeína vai te proporcionar é mínimo, ou praticamente zero. Desprezível. É muito do que a gente conversa aqui no blog, né, Gui? Porque às vezes, quando você vai pegar um artigo científico, ele mediu naquele ponto exato que teve o aumento realmente da termogênese, ou da produção, do gasto de energia. E aí, você compara com outro grupo que não consumiu a cafeína e fala, olha, esse aqui gastou mais, então a cafeína realmente tem um papel importante. Só que se ele medisse meia hora depois, uma hora depois, aquele efeito já teria passado. E aí, clinicamente, ou seja, na vida real, isso não vai ocasionar um emagrecimento significativo. E sempre lembrando também que os suplementos termogênicos, para eles conseguirem emagrecer, primeiro, você não vai querer que ele realmente aumente a produção de calor, como a gente já discutiu isso aqui, porque para ser significativo, a pessoa teria que morrer. Então, bom, se morrer, emagrece, né Gui? Gostei! Outra coisa seria que esses suplementos, não é simplesmente tomar uma coisa, se você não é pela produção de calor, como é que esses suplementos poderiam emagrecer? Porque, né, igual a pessoa fala, ah, então, mas pode não ser o suplemento, mas às vezes tem uma injeção que emagrece, né, tem um aparelho que vibra. Só que a queima de gordura não é muito mais complexa do que simplesmente colocar uma injeção ali, né, ou de colocar um aparelho que vibra, ou que suga, ou que congela a gordura. Tem todo um percurso que tem que ser feito para conseguir o emagrecimento. E para mobilizar essa gordura que está acumulada, né, a pessoa vai ter que gastar aquela energia mesmo assim. Então, nada melhor do que a nossa boa e velha atividade física. A gente pode voltar de novo para a cafeína, que além de ter um aumento, de causar um aumento muito discreto da taxa metabólica, ela também causa lipólise. Exato. E aí, assim, a gente tem que sempre deixar claro que fazer lipólise, né, quebrar a gordura, não é garantia de que a pessoa vai queimar essa gordura. A Fabi já falou isso em alguns dos posts, acho que a gente já falou em outros vídeos. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é lipólise, né, o que é quebra de gordura, do que é queima de gordura. Isso. E a queima de gordura você vai ter com atividade física. E, na verdade, assim, até a gente ficar pensando o que você vai fazer naquele momento para queimar a gordura, isso pro emagrecimento, pra perda de gordura, pensando do ponto de vista clínico, é muito pouco relevante. Exato. Porque a gente sabe que o que realmente importa para a pessoa melhorar a composição corporal, diminuir gordura corporal, perder peso, são as mudanças em médio e longo prazo. Então, você ter hábitos alimentares melhores, fazer mais exercício físico e assim por diante. Não é o fato de você tomar um suplemento de cafeína e naquele momento queimar um pouquinho mais de gordura ou quebrar um pouquinho mais de gordura. Isso não vai fazer diferença do ponto de vista clínico na sua composição corporal. É. Tem muito suplemento no mercado, né, sobre os termogênicos. E todo mundo sempre fala, ah, tem algum que pode acelerar essa queima de gordura? Porque treinar mais vezes é uma maneira de acelerar a queima de gordura, né. Exatamente. Então, acho que a gente abordou os temas principais sobre o funcionamento e em vídeos futuros também a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mecanismo de ação de cada um dos termogênicos. Obrigada pela atenção. Se você gostou do vídeo, por favor, né, clica aí que gostou e se puder também assine o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.